E aí seus bisbóis, eu sou o Nifrid, tudo bom amigos? E hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre as melhores leituras de 2016, que eu li né, obviamente. Mas, antes de irmos para o vídeo, eu vou fazer aquele cafezinho e tu vai deixar o teu like e se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito meu amigo, pode ser? Combinado? Vamos lá então. Sem mais enrolações, vamos lá então. Bem-vindos ao mundo novo, bem-vindos ao mundo Nifrid. O primeiro livro que eu vou indicar é esse daqui. Edgar Allan Poe. Nossa, me bateu em Edgar Allan Poe. O Enterro Prematuro e Outros Contos do Mestre do Terror. Seguinte, eu gosto muito do Edgar Allan Poe, acho ele muito foda. Essa edição aqui do Besouro Box, cara, tá muito boa, sério, tá muito boa e eu vou recomendar por isso. Tipo, a formatação tá muito foda, olha só. Ah, olha só. Tá muito linda a tradução, tá muito boa, parabéns pro nosso amigo tradutor, traduziu muito bem. Tá muito legal mesmo, ficou muito foda. E além do Enterro Prematuro, a gente tem aqui o Gato Preto, o Coração Delator, que na minha opinião é o melhor conto dele. Eu acho muito bom, sério, acho que foi porque foi o primeiro que eu li dele. Então fica a dica aí, muito bom esse livro, tá? Vamos ao próximo. Misery de Stephen King, louca obsessão, exatamente, este livro maravilhoso. E um dia eu vou fazer uma resenha aqui do canal. E pra quem viu o filme, cara, o livro é muito melhor, sério, muito melhor. Isso que, tipo, o filme já é foda. Véio, eu não sei como explicar, eu só sei que tu vai lendo os capítulos de Misery, tu vai acompanhando o nosso escritor aqui, e aquilo te prende muito. O Stephen King tem uma sacada genial, e aquela parte tensa do filme é muito pior aqui, sério, você não tem noção. Esse aqui, mais que recomendo, Misery, se tu é fã do Stephen King e não leu ainda, porra, tá perdendo tempo aqui, é muito bom dos melhores, tá? Vamos ao próximo, ó. O Iluminado também, de Stephen King, como vocês podem ver, ele é meu escritor favorito, sim, ele é meu autor favorito, o cara é foda. E esse livro faz jus a genialidade desse cara, meu, é um terror parecido com o de Misery. Tanto é que no Misery, que eu li primeiro, tem um spoilerzão desse livro. E, véio, o que eu vou falar? Ele é completamente diferente do filme, não tem nada a ver com o filme. O filme é outra coisa, eu adoro o filme, eu acho o filme foda, mas é outra história, véio, é só eles aproveitaram mais ou menos o bagulho, pegaram o nome dos personagens, fizeram um bagulho completamente diferente. Eu tô afim de fazer resenha desse livro aqui, mas, primeiro, eu quero ler o Doutor Sono, que é a continuação desse livro. Aí eu faço da história completa, digamos assim, né, vai ficar bem melhor. O que vocês acham? Toda a saga de Só Perguntas Erradas, de Lemon Snicket, que eu adorei, simplesmente, tô apaixonado pra essa saga, eu já quero reler ela, muito boa, muito boa mesmo. Saga de quatro livros, que eu li esse ano e, nossa, tô apaixonado por isso. Tu fica com pena de serem só quatro livros, porque tu fica esperando mais, porque é muito foda, sério. Quero ver Lemon Snicket em outras investigações. Essa aqui é da editora seguinte, que fez um ótimo trabalho e, como eu disse, só no meu vídeo, só não gostei da tradução dele comparado com Desventuras em Série, que a tradução de Desventuras em Série ficou bem melhor que essa daqui. Mas, nossa, é ótimo, é ótimo. Olha isso, cara. Muito foda, muito foda. Tanto é que tá aqui no meu vídeo de melhores leituras de 2016, não é mesmo? Vamos ao próximo livro. Sim, eu terminei de ler Desventuras em Série no começo desse ano e é minha segunda saga de livros favorita. Meu Deus do céu, vai ser estereado daqui a pouco, porra! É daqui a pouco que vai sair... Isso aqui, se tu não leu ainda, é obrigatório, cara. Isso é muito obrigatório pra tua vida, pra tu ler isso aqui, sério. Leia Desventuras em Série, vale muito a pena. Muito bom. Também é do Lemon Snicket, o mesmo do Só Perguntas Erradas. É da editora seguinte também, essa minha box. Sem palavras, fantástico. Amo demais, amo demais. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu li em 2016 foi Origem do Além. Do nosso escritor aqui, que todo mundo conhece, o Evesel. Ou como todo mundo conhece ele... Cara, tu não sabe nada sobre cafés. Exatamente, ele que não sabe nada sobre cafés. Eveselzinho, olha aqui. É meu irmão gêmeo, pra quem não sabe. Porra, é um orgulho tá falando isso aqui, que tipo, o livro dele é um dos melhores que eu li em 2016. Esse livro aqui, eu acompanhei o processo dele desde o início, só que tu com o livro na mão e lendo é outra coisa, velho. Outra experiência. Eu terminei em dois ou três dias esse livro. Foi muito rápido. Primeiro dia que eu li, eu acordei de manhã e liguei pra ele, acordei ele e fiquei falando sobre o livro, sabe? Porra, sensacional esse livro. Fazia tempo que eu não lia algo nacional que fosse realmente foda, meu. Isso aqui veio pra quebrar todos os paradigmas. É ótimo esse livro. E se tu ainda não adquiriu teu exemplar, eu vou deixar na descrição do vídeo que pode fazer compra pelo site. Ele vem autografado, nós mesmos que enviamos pelo correio. Tá, meu amiguinho? Então não perca tempo, adquira seu exemplar de Origem do Além, que é uma leitura fantástica. Se não leu em 2016, vai ler em 2017. E por último, mas não menos importante, temos aqui a Torre Negra. Exato, eu terminei de ler esse ano a Torre Negra. Isso é a coisa mais fantástica que eu já li na minha vida. Pra quem é fã de Stephen King, que nem eu, então, pô, isso aqui é o... Nossa, é a... Ah, eu não sei como explicar, velho. E, velho, tá explicado. Eu marquei na minha pele esse bagulho porque... Ah, Jesus, isso aqui não tem explicação. Só vou falar uma coisa pra vocês. Leiam. Leiam quando tiverem tempo, porque isso aqui vai tomar muito. O tempo de vocês. Eu demorei sete anos pra terminar de ler a Torre Negra. Tendo em vista que... Quando eu comecei a ler, eu tinha quinze anos. Ou seja, os livros eram muito caros. Eu não tinha o dinheiro que eu tinha hoje pra comprar livros. Num ano, eu li o Pistoleiro. No outro ano, eu li a escolha dos três. E daí, eu parei nas Terras Devastadas. Tipo, dei uma esquecida. Depois, retomei e reli os três. Aí, eu parei nas Terras Devastadas, já que eu não tinha outro. Aí, eu comprei essa box. E só que eu tava lendo muito nessa época da box. Que eu comprei box. Só que aí, quando eu comecei a reler, só foi, cara. Finalmente, esse ano de 2016, consegui terminar a Torre Negra. Agora, vamos para algumas menções honrosas. Essa lista, até agora, foram os melhores que eu li em 2016. Mas isso não apaga, por exemplo, o Harry Potter que eu ainda estou lendo. Estou no Cálice de Fogo. E eu não quis botar ele aqui como os melhores, porque eu ainda não terminei de ler toda a saga. Mas é simplesmente genial. Se tu só viu os filmes do Harry Potter e não leu os livros ainda, os livros são muito melhores. Sério. Muito melhores. Além de ser uma história completamente nova, completamente complexa, é muito engraçado. Estou me divertindo demais lendo Harry Potter. É sensacional, meu. É genial. A Rowling é um gênio, cara. Não tem o que falar. Então, essa só é uma menção honrosa, porque eu vou terminar de ler ele em 2017. E aqui temos outra menção honrosa também, até fiz vídeo para o canal falando sobre, que é Slam Dunk. Então, botei um mangazinho aqui também, para ficar a dica aí quem curte. Esse foi o melhor mangá que eu li esse ano. Então, fica a dica para vocês. E por último, mas não menos importante, temos aqui, obviamente, menção honrosa sobre HQs. E eu vou deixar aqui o meu parabéns para o trabalho do Kiko Garcia, que fez a Catacumba. Que, inclusive, a minha caneca, que eu tomo café, é da Catacumba. É um trabalho que eu fiquei muito fascinado, virei muito fã. E merece espaço aqui, porque foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2016. Sério, Comic Con, muito obrigado por me proporcionar isso, por ter conhecido o Kiko. O cara é muito foda. E quem curte um terror e curte HQs vai gostar muito da Catacumba. Então, fica a dica. E hoje ficamos por aqui, meus amiguinhos. E quais foram as melhores leituras para você, você e todos vocês? Deixem aí nos comentários, me falem. E curtam o vídeo. E compartilhem também, que vai ser legal se vocês compartilharem com os amiguinhos. Vai ser muito legal. E se não é inscrito, meu amigo, inscreva-se, tá? E eu vou ficando por aqui, então. Longos dias e belas noites. Que é essa fala da Torre Negra aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.